E a condenação do ex-presidente Lula é o assunto que a gente discute a partir de agora com o professor de direito constitucional Paulo Torelli, que já está chegando, e o procurador de justiça do Ministério Público do Estado e membro do movimento Ministério Público Democrático, Cláudio Barro Silva, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, procurador. Muito obrigado. Bom, vamos começar bem tecnicamente, para explicar para as pessoas em casa, após a sentença do juiz Moro, que condena o ex-presidente Lula a nove anos e seis meses de prisão, qual seria a próxima etapa? Nós não conhecemos, assim, com profundidade o processo. O processo é muito grande e complicado. A sentença também é uma sentença longa, uma sentença de mais de 200 laudas, que examinou a prova do processo. E a sentença concluiu que a ação penal poderia ser admitida, foi julgada procedente em parte. O presidente Lula foi condenado por dois crimes e foi absolvido também por um crime. Então, esta sentença concluiu que poderia haver a responsabilização do presidente. A defesa, pelo que nós vimos também, já anunciou que vai recorrer e também o Ministério Público, por entender que a pena não está adequada aos crimes que o presidente, por ser presidente, cometeu. Então, nós teremos, certamente, recurso da acusação e recurso da defesa. Este processo virá para ser julgado no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por uma turma que já vem trabalhando as questões referentes à Lava Jato. E estes desembargadores federais irão apreciar a matéria, num tempo razoável, dentro dos princípios que a Constituição afirma, para que nós possamos ter, pelo menos, o julgamento em segundo grau. Sim, desculpa interromper, procurador. Esse tempo razoável, para a gente ter uma ideia, é possível mensurar? Nós temos, assim, processos que demoram um pouco mais, por serem mais complexos. Tem processos que demoram menos, por serem mais fáceis de julgar. Como esta turma está trabalhando, basicamente, com estes processos, nós temos que ver a complexidade e como se dará, ou a estrutura que se terá, para efeitos de poder definir estes fatos no julgamento. Porque há uma revisão, se devolve todo o julgamento, toda a matéria, para que estes três desembargadores possam julgar. Recentemente, o presidente do Tribunal assumiu, o novo presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e disse que a prioridade do Tribunal, não dele, que na presidência, e sim do Tribunal, era agilizar os julgamentos de segundo grau e, especialmente, os julgamentos referentes à Operação Lava Jato. Então, espero que nós tenhamos, assim, uma atenção mais dedicada, porque há atenção dedicada, mas pensando em tempo, tempo razoável, para que nós tenhamos o final do processo. Sim. Bom, em coletiva, a gente assistiu agora há pouco, no final da manhã, o ex-presidente Lula voltou a afirmar que não há provas contra ele. Como é que a gente pode avaliar essa sentença de Moro? O senhor mesmo disse que é muito complexa e extensa. É, o que nós temos aí é um processo nosso. Estamos, assim, num processo pré-eleitoral, que vai se resolver no ano que vem. Então, essa decisão que cabe um recurso de apelação, também, antes disso, cabe embargos de declaração. Quer dizer, a defesa, ou o próprio Ministério Público, mas eu pensando em processo político, especialmente a defesa, poderá questionar o próprio julgador de primeiro grau, o juiz Sérgio Moro, no sentido de esclarecer algumas questões que possam estar contraditórias, obscuras, na sentença. E isso faz com que o processo ainda fique em primeiro grau para um juízo do próprio juiz monocrático, no sentido de aperfeiçoar ou não aquilo que ele já declarou no seu julgamento. Passado este prazo, o processo vem para o tribunal. E aí nós teremos, então, o julgamento no segundo grau. E esse julgamento de segundo grau poderá ser dado de forma unânime. E aí nós teremos, certamente, a determinação de uma prisão do senhor presidente, em razão das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou, se for por maioria, nós teremos a oportunidade de ter mais recursos, tanto embargos de declaração quanto embargos infringentes, que são recursos ainda perante o próprio colegiado no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Perfeito. Bom, por que Lula não foi preso? Algumas pessoas acreditavam que a prisão seria imediata. Por que não há por que prender-se? Respondeu o processo em liberdade, sem problema maior, se não houve qualquer interferência com relação à própria instrução do processo, se esteve presente pessoalmente e também com a sua defesa em todo o processo, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, evidentemente que não havia razão alguma para prender depois dessa sentença de primeiro grau. Confirmada a sentença de primeiro grau pelo segundo grau, aí nós temos posições hoje do Supremo, por maioria, no sentido de que a decisão colegiada de segundo grau leva à execução provisória da pena. E aí, então, a maioria dos tribunais determinam que se cumpra imediatamente aquilo que foi decidido. Por exemplo, eu trabalho na Primeira Câmara Criminal, aqui do Tribunal de Justiça. Ontem mesmo, em julgamentos que nós tivemos, julgado o recurso no momento, já se determinou que transitar de um julgado ou imediatamente se prendesse ou se cumprisse aquela decisão de primeiro grau. Perfeito. Bom, agora, sim, vou inserir na nossa conversa. Professor de Direito Constitucional, doutor Paulo Torelli, seja muito bem-vindo. E eu já começo com a questão que estávamos discutindo antes. Professor, como o senhor avalia a sentença de Moro? A gente viu, agora há pouco, a coletiva do presidente Lula, que afirmou que não há provas para a sua condenação. Bem, saudação a ti, Bivis, ao meu amigo, posso dizer, ao doutor Cláudio Barro Silva, com uma alegria aqui, aos telespectadores. Eu vou entrar já enfocando uma questão que tem sido recorrente no teu programa, todas as vezes que eu participo, que eu assisto também em casa, que é essa distinção entre direito e política. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer para compreender bem o que está se passando. E por que eu digo isso? Realmente, eu, de ontem para hoje, me deu trabalho, aqui são 218 laudas, de ler a decisão. E ela confirmou aquilo que já se colocava no debate público. Ou seja, eu até fiz questão de imprimir aqui o artigo 1245 do Código Civil, que é o que define as circunstâncias que se dá a transferência, a transmissão da propriedade. E é esse o debate que estava sendo colocado e que eu acho que é importante se enfatizar. Me perdoe a leitura, mas o que diz o artigo 1245 do Código Civil? Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Desde 1916. Podemos dizer que é a partir de 1850 que começou no Brasil a se definir isso e para todos os efeitos. Ou seja, é necessária uma escritura pública de compra e venda, feita justamente num tabelionato, e essa escritura pública que é o título hábil para a transmissão de propriedade. É bem claro, é um ato constitutivo. Inclusive, o parágrafo primeiro desse artigo, ele diz enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. E é por essa razão que a OAS, proprietária lá no registro de imóveis do Triplex do Guarujá, que é atribuído ao ex-presidente Lula, a OAS usou como garantia num contrato de mútuo e retirou o dinheiro num empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Então, esta é a realidade que está posta. Pelo direito civil brasileiro, o proprietário não é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse debate é que vinha se colocando. Eu me dei o trabalho de ler a sentença de ontem para hoje e aí vem à memória o filme que nós assistimos numa crise que não termina. É impressionante, né? Na Coreia do Sul, houve um impeachment, já se fez uma reeleição, foi agora no início do ano, já tem um novo presidente. E no Brasil nós temos uma circunstância em que os defensores do impeachment da presidente Dilma fingiram que não sabiam a diferença entre moção de censura e crime de responsabilidade. Porque é isso que aconteceu. No sistema presidencialista, a moção de censura no parlamentarismo, no sistema presidencialista, é necessário que se pratique aquelas condutas que estão previstas na lei do impeachment, que estão refletindo o que consta na Constituição. Fingiram que não existia isso e se formou uma maioria. E aí é importante dizer, essa maioria também se desenhou a partir da divulgação da gravação de uma conversa estritamente política entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Uma conversa estritamente política, e aí vamos deixar bem claro. Naquela conversa estritamente política, havia uma interceptação telefônica, quando na realidade o ex-presidente Lula na ocasião nem sequer processo tinha contra ele. Tinha uma investigação e ele era investigado. Mas, na medida em que aparece uma investigação que envolve a presidência da República, é crime violá-la. A única instância que poderia ter entrado na análise daquela gravação era o Supremo Tribunal Federal. O que fez esta figura impoluta do juiz Sérgio Moro? Ele divulgou essa gravação, mesmo tendo se encerrado a sua jurisdição, porque o presidente Lula já estava nomeado ministro. Então, também por essa razão. Acima de tudo, porque era uma gravação que envolvia a presidência da República. Mas, também na medida em que o presidente Lula já estava nomeado e ele já não tinha mais jurisdição, ele teve acesso a essa gravação depois. Ele divulgou. Isso criou uma comoção. E aí é uma confusão bárbara na cabeça do juiz Sérgio Moro. Entre as suas convicções ideológicas, sabendo que ele vem de uma família alinhada ao PSDB, as suas convicções ideológicas e políticas, e a sua condição de magistrado. Não existe democracia, não existe Estado de direito se um magistrado se move por convicções ideológicas e políticas. Não há como comprovar essa propriedade. Eu li um alto de fé. E qual é a base dele? É a delação premiada informal do Léo Pinheiro, porque ele está preso há dois anos e ele, no depoimento, ele pegou e disse não, o apartamento estava reservado para o Lula. Só que, perante a lei, não houve. É a mesma situação, o doutor Cláudio vai concordar comigo, que um menor de idade, ou até mesmo uma pessoa maior de idade, resolva, numa mesa de bar, numa folha de ofício, dar um recibo, dizendo que aquele recibo estava vendendo a sua casa. Eu pego um exemplo de um menor, porque é uma situação mais bizarra ainda. Imagina um menor de 15 anos de idade, absolutamente incapaz, herda uma propriedade, que seus pais venham a falecer, numa tragédia, e ele, com 15 anos de idade, vende. Eu pergunto ao doutor Cláudio, a forma não é a essência do ato, que é o que, por sua vez, está no artigo 108 do Código Civil. A transmissão de bens de imóveis é só através de escritura pública, e mesmo assim, a escritura pública só vai assegurar a transferência da propriedade depois que essa escritura pública for transcrita lá na matrícula imobiliária de imóveis. Então, não é proprietário... Já que fizeste uma pergunta, eu gostaria que o procurador respondesse. Eu vou procurar... Primeiro, eu queria dizer da minha também satisfação de poder estar com o Torelli aqui. Nós fomos procuradores gerais, ele do Estado e da Justiça, durante o mesmo período, na época do governo Olívio Dutra. Para a minha honra... A honra é toda minha. Então, tê-lo aqui também seria essa afirmação. Eu vou procurar também voltar à questão novamente técnica para mim, porque, como membro do Ministério Público, eu tenho que olhar a questão assim. A acusação que se faz é de fraude. De fraude. No fundo, a acusação é fraude, que toda essa situação foi fraudada. O apartamento pertence ao presidente, só não foi feito o que determina a lei, ou seja, a transferência do domínio que se faz na via registral. Toda a questão relativa a isto, a afirmação do Ministério Público, o acolhimento de uma denúncia pelo juiz, eventualmente o excesso que possa ter acontecido, já foi submetido a controle do próprio Poder Judiciário. Ou seja, são habeas corpus, se tentou trancar a ação penal. Todas essas situações foram afirmadas pelos tribunais superiores, dizendo que é possível a acusação. Sendo possível a acusação, nós temos uma ação penal que foi julgada procedente em parte ontem. O presidente foi absolvido de determinados fatos e foi condenado por outros fatos. Pelo juiz que ele disse que o persegue, que o absolveu ontem. Então, esta é uma situação de processo. Eu não estou trabalhando a questão política, mas espero que com o recurso que vai deduzir a defesa e vai haver também recurso do Ministério Público pela Informação, estes recursos sejam apreciados no segundo grau, aqui no Tribunal Regional, por outros magistrados, também independentes e isentos, e que possam dizer, olha, o juiz estava equivocado, o juiz se excedeu, o juiz se passou, a denúncia não tem prova, todo o processo é imprestável para efeitos de condenação. Então, nós estaremos diante de uma situação que o próprio julgador e o próprio tribunal vai dizer. eu acho que esta é a situação que eu, como membro do Ministério Público, tenho que me colocar hoje, eu não posso pegar e fazer o exame da posição política do presidente que eu ouvi e, por aí ele sabe, tenho simpatias pelas suas posições, mas eu acho que nós temos que trabalhar, tirar a questão política e entrar na questão puramente técnica, processual, porque é um processo extremamente grave, pela primeira vez um presidente é processado e condenado, então, isto é uma coisa que realmente tem repercussão. Eu tenho pouquíssimo tempo, então, eu vou dividir as duas perguntas, uma para cada um, tecnicamente, né? A primeira, Lula pode concorrer à presidente em 2018, mesmo que tenha sido proibido por Moro de ocupar cargo em função pública por 19 anos? Plenamente, acho que estamos de acordo, enquanto não houver um julgamento pela segunda instância, neste momento ele é elegível. Agora, o que se sabe é que vai haver vários recursos, inclusive há um primeiro recurso agora que é o de embargo de declaração, então, na realidade, dificilmente até o ano que vem terá já um julgamento por parte do Tribunal Regional Federal. Mas o que é importante agregar, falei que houve uma confusão entre o que era crime de responsabilidade e moção de censura no parlamentarismo e no presidencialismo, e agora está havendo no Brasil uma confusão entre o que é crime comum, que é a acusação que pesa contra Michel Temer, e crime de responsabilidade. Embora, na realidade, não haja contradição nenhuma de haver tanto um crime de responsabilidade ser processado ao mesmo tempo que um crime comum. Então, eu coloco isso, entrando exatamente na questão para dizer o seguinte, não é porque teve habeas corpus que permitiu a tramitação do processo que o mérito não seja absolutamente insustentável e esdruxo. Eu estou afirmando, tecnicamente, que o que o juiz Moro fez foi pura política, e isso tem antecedentes. Inclusive, a absolvição da mulher do Eduardo Cunha, que tinha um milhão numa conta secreta no exterior, e simplesmente foi dito que ela não tinha dolo. Embora, notórias compras de luxo, um despenjo, enfim, inimaginável para o povo brasileiro, através de um milhão de dólares numa conta que não tinha secreta no nome dela. E o juiz Moro a absolveu. Por quê? Ela estava dizendo, a Mônica Cruz, que ela iria fazer a delação para a meada contra o Eduardo Cunha, inclusive, porque não admitia a condição em que ela estava. E aí, o militante político, e é disso que eu estou falando, respeito a posição do Ministério Público, do doutor Cláudio Barro Silva, que é uma pessoa idônica correta e sei dos seus limites. Agora, eu estou falando como advogado. Tecnicamente, é insustentável a sentença e, pela conduta da divulgação daquela gravação, o juiz Sérgio Moro já tinha que estar afastado porque ele não preenche um requisito essencial com o doutor Cláudio. A imparcialidade. Eu preciso encerrar e preciso dessa última pergunta para o doutor Cláudio, rapidamente, se depois do TRF4 ainda cabe recurso. Cabe, cabe recurso. Essa matéria vai terminar, possivelmente, no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, nós teremos uma série de recursos. Embargos de declaração em primeiro grau serão certamente manejados e, esclarecido eventuais equívocos, nós teremos os recursos para o Tribunal Regional Federal e, se houver decisões por maioria, nós teremos embargos infringentes e também embargos de declaração. O processo demora. O processo é demorar. E tem, certamente, todo um processo político que já iniciou hoje mesmo com a declaração do presidente que disse que agora sim será candidato. Então, o processo está na rua. O processo está na rua. Bom, eu queria agradecer a presença e a disponibilidade dos dois, doutor Cláudio Barro Silva, doutor Paulo Torelli. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado em atender o nosso convite. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos.